Muleque preparado faz contenção no morro se liga em mais uma história desse mundo cabuloso Palavra já tá de cão, venho representar daquela pita cabulosa que eu vi o amante chorar Naquele dia pensei em fazer uma grande cena, bate o rádio nos parceiros, vamos invadir uma agência Já combinei com o mano, tudo esquematizado, não temos nada a perder, eu tô descendo bolado Vai na frente, pega o gerente, eu vou na contenção, o outro mano de pôs e o bota geral no chão Mas tem que ser consciente, sem machucar ninguém, só quero dinheiro na mão, assim eu vou viver bem Assim eu vou viver bem Missão foi concretizada, um milhão acertei, virou jogo de pitomote, o refém enquadrei Todo mundo entrou no carro e o refém veio junto, era igual cena de filme, coisa de outro mundo Quando dobrei a esquina, eu vi algo deu errado, tirou a pá de polícia, armado sem capuzador E nessa cena de horror, eu não tenho pistão, agora é matar ou morrer ou cumprir detenção No megafone ele mandou eu liberar o refém, saí do carro com ele e com os parceiros também Arrependimento bateu e o coração amiu, na mira de vários cursos e minha casa caiu De repente correria em questão de seguros, eu ouvi um disparo, ficou tudo escuro Eu ouvi um disparo, ficou tudo escuro A mãe chorou na favela, aquele mano morreu Pra mim foi escutar um disparo, e tudo escureceu Porque não pode ficar, eu quero voltar atrás Anjos que vem me buscar, agora não dá mais A mãe chorou na favela, aquele mano morreu Pra mim foi escutar um disparo, tudo se escureceu Porque não pode ficar, eu quero voltar atrás Anjos que vem me buscar, agora não dá mais Anjos que vem me buscar Agora não dá mais Arrependimento bateu e o coração amiu Na mira de vários cursos e minha casa caiu De repente correria em questão de seguros Eu ouvi um disparo, ficou tudo escuro A mãe chorou na favela, aquele mano morreu Pra mim foi escutar um disparo e tudo escureceu Porque não pode ficar, eu quero voltar atrás Anjos que vem me buscar, agora não dá mais A mãe chorou na favela, aquele mano morreu Pra mim foi escutar um disparo e tudo escureceu Porque não pode ficar, eu quero voltar atrás Anjos que vem me buscar, agora não dá mais Anjos que vem me buscar 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 Agora não dá mais, não dá mais Só pra quem é vida louca, MC Brulinho, MC Bonk, é nóis